O que a gente tinha combinado? Que toda vez que alguém caísse, ficasse capacitado, a gente colocava esse meme. Mas, como a gente tá em hack de fofoco, eu não vou colocar esse meme. Então, é só isso mesmo que eu queria dizer aqui. Olha, mas, contente de ver se a gente não compreendeu o relacionário para o YouTube, G2A. Imagina a careta que você deve fazer pra falar assim. Guarujá. Guarujá. O bench foi sentido grampo. Eu não sei lugar errado. Ah, não. Eu não sei lugar certo. Sim. Pronto, Alex. O flu de choque já foi destruído. Obrigado, senhor Banana. Será que essa parada não ficou boa? Senhor Pereira, por favor. Pereira. É, Banana Pereira. Mas esse aí é outra pessoa. Você é o Pelé? Não. Não. Sou o Jô Soares. Ou a piranha. Mas o que é isso? Que isso? Boa galera. Foi o que ela disse. E a grameada. E a grameada. Ah, não. Era o... Derromba ali. Tem uma Valkyria aqui. O Gui Vara. Só Vara. Ah, puta. Não, não, não. Era aqui, ó. Estava aqui. Caramba, tá quebrando aqui, ó. O Gui Vara aqui, ó. Pô, mano. Sério. Tem um cara aqui. O Valkyria estava aqui, ó. Caraca, mano. Manda ficar no Pixel e que nem né pra ver. Olha, tem uma... Boa banana. Eu tô contigo. Ah! What? Ah! Pulse de emoção criado! É ruim não, bicho! É o pulso... Eletromagnética... Foi o Pulse que me varou, será que? Ô Petr, tá dentro do Bomb Bravo? Pronto, agora é... Tá fora! Alex, tem a Valkyria, tá na escada aí, viu velho? Pega esse barato aqui, pega ela! Pega ela! Eu tô sem drone, viu pessoas? Não tem nem como eu dronar! Bomb Bravo tem! Boa banana! Pera aí, cara! Eu vou abrir o baitinho pra você entrar, sai daí outra, galera! Calma aí, pode deixar! Nossa, ele tá lá no final! Eu só vi a cabecinha dele! Eita, traz um bagulho lá! Eita, traz um bagulho lá! Eita, traz um bagulho lá! Ué, o cara saiu, mano! Ué, com balinha, mano? O cara que eu acho que saiu, né? Olha, olha a balinha, olha a balinha! Nossa, o cara... O que eu imagino em deprê porque queimou a carga? Eu... Eu vi... Eu vi só a cara... Ah, com a carequinha! Nossa, o cara queimtou, mano! Caraca! A gente ganha 100, né? Nossa! Ô Pedro, reforça a guixas lá! Pedro, o Miller! Fala Miller! Eu não moro, bebeu! Oller! Oller! Omoso! Fim de Deus! Agora que eu vi o rito do cara! Fim de Deus! Sacanagem! Juni! Jesus! É você, Jesus! Fim de Deus! Ah, não vai dar! Calum! Boa! Ô Pedro! Você coloca um SDA aqui pra mim aqui, ó! Onde eu falei? Eu ainda nem coloquei! Se vocês quiserem indicar, vou cair os bonitos de vocês! Obrigado, bro! Talvez você já comecei que ficou da hora agora! Tem um bagulho na frente aí, namoré, velho! Tem cara de rapel aqui, ó! Nossa! Ainda quase que eu mato! Tem cara de rapel aqui, ó! Ainda quase que eu mato! Mas que me parou, velho! Mano! Me vira! O maluco me varou, velho! Puta! Não, velho! Saturitinha toda! Ó, a Titi entrou bomb bravo, guys! A Ash tá com ela! A Ash achou a câmera! Peguei verde aqui! Ó! É o Titi bomb bravo! Titi não morre, não! Ninguém senta aqui, Pedro! Bala ali! Atira aí! Que isso, mano! O cara não morre! O cara de nosso time voltou, pelo menos! Ah! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ó! Aqui eu tava entrando você, Alex! Cuidado! Mais um, ai! Titi, mais uma missão! Que isso, né? Titi... Hum... Olha! Ela tá atrás da arma! Tururu! Tururu... Tururu... Desculpe! Foi... Foi necessário, né? Porque ela me deu uma balinha... Não precisa realmente para abrir geishas ali, será que a Kibana abre também mesmo? A Peter Might não resolve. Olha, o cara encontrou a bomba, amazing. Foi encontrar a bomba, sacanagem. Mano, o cara foi dentro da bomba lá, estava dentro lá dos Paranauê, pulou, foi para fora e já está com o drone quartz. Lá de fora dos quartz. Esse maluco puxou mesmo, hein? Vai ter a câmera fora da válvula. Sabe para onde? Ela jogou naquela janela da geishas, tá ligado? É, a última vez ela jogou lá também. Espera aí, deixa eu pegar aí para vocês. Achei já a câmera. Se conseguir pegar, é nóis. Cheguei já. Alguém sabe aí quem que é a última? Sei não. Talvez não. Peguei o food shock, mas não peguei por de drone. Ô viado, que susto, quase me varou. Falta food shock aqui, o Gui, pegar aqui. Peraí, peraí, peraí que eu pedi um... Falta receita, falta muita coisa. A minha alde bomba, ó, foi tabiato. Ah, vou lançar o Gui. Ah, o Pio se varou aqui, mano. Que sacanagem. Ih, quebraram minha Clamer aqui, o Gui. Eu vou colocar uma Clamer aqui pra mim, né? Ah, o jogo! Não, mano, chega! Alguém spray aqui. Não! O Gui, como? É ele que tá... Ai! Tinha um Jagger aí, mano. Ele tá com um HS. Você tá sem drone, ou Gui? Eu tô sem drone, Alex. Tem um Jagger no mesmo lugar. Tem um flash, tem um flash. Taquei flash. Ele tá na onde? Não, faço a menor ideia, eu tô sem drone. Peguei. Não sei, tem que pegar... É. Não sei, eu tô sem drone, velho. Ah, que... Eu vou dronar, vai ter um drone. Ai, ai, tô com um tiro aqui, mano. Tô com um tiro aqui. Tô com um tiro aqui. Tô com um tiro aqui, mano. Ah, o Bench. Tem o Bench aqui, ó. Nem tem como pegar esse cara, velho. Ah, mano. Ele tá meado. Tá muito meado, mano. Ah, não posso dizer cá, velho. Só da cara. Eita, ele caiu o sapão. Alguém tá vendo o Jagger? Não se desvazionou, não. Ó como eu sou... Ó como está da hora. Tem o... Tem o Rudolf. Lembra que o Jagger... Tem o Jagger. Tem o Jagger. Tem o Jagger. Tem o Jagger. Tem nesse bomb. A Val que tá naquele mesmo lugar que você matou o Bench. A Val que tá naquele mesmo lugar que você matou o Bench. A Val que tá naquele lugar que você matou o Bench. Ah, amor. Passou pela outra porta aí, o Pedro. Esquerda. Eu tava correndo pra plantar, mano. Porra. Consegui. Lerdo que nem eu. Só não consegui chegar. Tá. Boa. Pode ir de Val que você quiser. Agora vai ser o holograma. Ah, gente. Não ganhou. Ok. Ah, vai ser na online. Ah, caralque. Porra, velho. Esse cara tá fudendo, mano. Se ele colocar bem as traps, dá certo sim. Ah, mano. Queimei algum guetinho, cara. É muito bugado, velho. Esses negócios. Meu bem, ele estava ali na parede. Bem aqui, ó. Sem seguir. Ô, louco. É. Ah, cara. Aquele negócio de comigo. Ah, raio. Peguei outro. Ah, galera. Não. Não. Alguém deve ficar geishas? Geishas? É, certo. Se não fico. Boa resposta. Ô, tem um fio de shot ainda, como é? Tem não, né? Nossa. Caralho, Alex. É exatamente o que eu ia falar, velho. Já tem aqui próximo da geishas, viu? Tem aqui também no bombe da frente. Bombear. Ih, o Thermite vai colocar o bagulho aqui, velho. агando com dormir. Peguei Thermite e... Bom, cara, man. Isso ai, caralho. Foi mal jogando. Boa jogo, buga. Nossa, peguei essa. Boa banana. Boa banana. Boa. Nossa, time. Lenda. Lenda, jogado muito. Eu acho que ninguém esperava Que que eu fiz Eu esperei o termite abrir o bagulho e rushei Ah, eu fiz o fake Eu fui, dei um tiro, voltei, joguei a C4 Matei o termite, rushei, peguei bana Ninguém espera, mano Ninguém espera ter esse rush Ótimo, tem rush Que bebe, né? O cara foi dele Mas o que é isso? Mas o que é isso? É o longa-grama lá Mas o que é isso? Tem rush, hein? Agora é fácil Agora é que o negócio tá ficando cair Agora tá com cego, mas agora ele tá enxergando Olha onde o maluco me colocou o drone, véi Esse aí Manja É onde tem essa ali Torre Isso Cuidado só com esse bom kill aí Só passar pelo outro lado aí, ó Consegui o bonde, fio Achei a câmera da palco, véi, fora Cuidado aí com o rapel, hein? Tem pick, tem pick, tem pick, tem pick Eu não sei Não sei Ó, o Benk tá fazendo pick naquela porta lá do fundo, tá ligado, Alex? Ela tá aberta, tá ele e é igreja Ah, tá aqui, eu faço? Isso, 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 isso Ah, ela jogou câmera, mano Ela jogou outra? Jogou duas Eu peguei a primeira câmera Ela jogou, tem duas ali fora Só por isso que alguém dá cover nessa janela, véi Eu dou, dou Vai, tô dando, pode ir Não é porque, não é porque tem que, não, eu tenho que ficar cravando porque tem cara picando lá, ô Pedro Ou alguém tem que ir lá do, alguém faz o seguinte, alguém invade lá pela sala de chá e vai avançando lá, tambor É isso que eu tô fazendo, é isso que eu tô fazendo Beleza Cê tem 40 segundos pra fazer isso, véi É o tempo que a gente pode segurar aqui, mano Ô Pedro, olha essa janela aqui de cima, tá? É, vocês voltam lá também, eu olhei aqui o cara de baixo Não Ok, a valkyrie jogou aqui Se cê quiser subir aqui, tá ligado, cê pode ficar aqui, tá ligado, só não pode ir em onde que eu tô Ou... Como assim, mano? Porque os cara tão picando na porta lá de trás Os cara tão picando ali, tá ligado? Sai daí, véi Os cara tão picando lá Vai, eu tô olhando aqui, então, pode ir Peguei o bench Boa Calma aí, vou colocar uma claim Vou colocar uma claim Puta, não vai pegar se o cara picar Agora pega Mano, tem que ficar Boa, Pedro já tá... o Gui já tá ali, boa Tá abrindo já Mano, tava naquele estado ali, ao meio do fundo Ai, puta, aqui ó, bem aqui no bairro do Thermite Na direita, da parede do Thermite à direita Cuidado com o Trap da Frosch Cuidado com o Trap da Frosch Cuidado com o Trap da Frosch Tem um na porta Não lembra, o Jäger tava me dando um tiro, velho Oito Ai, eu tenho que ir rotacionar Se tivesse caído, ele deitou, velho, tivesse caído Se ele cair, não ia aparecer aqui do outro pego, né? Eita É, mas eu tô gravando pro lado já pegando o Jäger Porque ele ia aparecer É nem um toque Eu acho que esses moquem me cana não, velho Tê viu o jeito que ele comprou ali? É, ele levantou rápido demais Tô falando Tô falando que eu dou aqui na suporte, rapaz Não, tem que ter mais suporte que tô falando Presta atenção só no HS que eu vou dar agora Ô Gui, cê sabe que eu dou HS, né? Ô Gui, cê sabe que eu dou HS Cê sabe que eu dou HS daqui Aqui é minha zona de HS Quem tiver arame, coloca aqui, ó Eu já coloquei, eu já Ué, lá não, lá não, né? Lá não, né? Lá na porta, lá pra evitar O cara Tá vindo do chão Tem alguém que tá sobrando? Tem um Eu tenho um só Tem alguém que tá sobrando? Eu não tenho, não Gastei os dois lá na frente Aonde que é? Só tenho aqui, ó Ok Ô Gui, vai fechando as barricadas Ixi, eu só tenho um Vai fechando as barricadas lá vindo do chá, velho Vai fechando as barricadas vindo do chá, velho Vai fechar as barricadas vindo do chá E o outro reforço é aqui, ó Tem alguém que tá sobrando Falta um reforço ali, cê tem? Não, né? Eu não tenho reforço, não tenho Boa Pedro, pode... Eles tão lá no dragão, velho Não tem ninguém ali, ó Não tem ninguém ali, ó Ai, ai, joguinho, joguinho Hit Registration, Hit Registration Tem um cara na minha direita já Tem mais de aqui Tem mais de aqui Tem mais de aqui Tem mais de aqui Pode foalhar, pode foalhar Ah, tem um... BlackBerry, mano Tem esse cara abaixo, gente Tem esse cara abaixo, gente Peguei esse cara abaixo Peguei BlackBerry, na porta, na porta Pra mim que eu não entendo Falta, você tá fechando ainda? Tô aqui, ó Tinha... Tinha chave, viu, pessoas Tinha chavei Uhum Cuidado aí, ô banana Que eu tô gravando Beleza Tô, banana Não Na direita aqui Shhh Acho que não, gente Shhh Calma aí Ah, foi claro que não Silêncio, silêncio Calma aí Calma aí Puta, tem um na minha direita Tem um na minha esquerda Eu acho que Caiu, eh... Acho que caiu ali Dragão Tem que fazer uma pegada aí? Boa Tá ali? Tá Nossa, tá lá... Tá lá no telhado Lá no fundo Lá do chá Isso ali mesmo, Pedro Eu vou pegar as milhas Tem mais aí? Eu vou assim Só tem mais um dock só, né? Vem, Pedro Como de ir pra alguém? I need Não, não, não Se tiver uma coisa 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 Não precisava não, pô Será que vai mostrar tudo? Vem, pô Vem Comeback no meu Vamo lá Tô jogando porra nenhuma Mas vamo lá Não, eu ia vir agora Eu também Hum Vai deixar barato Ah, não vou nem abrir pixel aqui então, hein? Ia fazer ligação Quer dizer Não, não faz ligação não Ó, tem um tweet Não, ó Pegou da minha peixa Se essa piranha... Ela pegou meu black eye, mano Pegou seu black eye Ela falou, ó Pegou seu black eye Ô Pedro Mostra queixas lá? Pô, cuidado aí galera Pra não bater calma Qualquer pedra aí Qualquer um dos... Ah, mano Nem vou ficar queixas, mano Não tem bandit, velho Só reforça, mas... Nem vou ficar lá Ó, falta um reforçando Só um reforçando Só um reforçando A gente tá reforçando ainda, senhor Tem uma tweet Boa Espera daí, carnalho Vai esperar ele... Abre ele não tem nada O cara não vai abrir já nada Porque ele sabe que eu fumo É só o pixel dele Não Abre ele não tem nada E aí, drone nesse bomber É, eu vi, velho É, eu vi Ah, mano Dei ter ribando Nós só nos matou Ah, o drone saiu, né Dei ter ribando A geixas pra esquerda O teste O termático chegou à direita Ó, vai vim Vai vim holograma, hein Tô marca no holograma O drone, ó É holograma O banano Maldor, maldor O Jacky com outro Peguei Black beard Pô, garrinho Peguei Ten mart e depois ele tá aqui Tá, que cê arrum... Qual que cê me matou? Qual que cê me matou? Foi O banano é minha daça Pera aí, deixa eu ver a человека Certo,モ Você ficou aqui ou é o piado? Alex, se você tem um burro eu vou vir, tá? Como é que está esse burro? Não, não! Por que eu senti isso não? Por que eu senti isso não? Nossa senhora! Nossa! O que eles estavam fazendo ali é uma burra! Nossa, mano! O cara estava conversando, o cara estava conversando, e fez bem, né gente? Meu Deus, eu falei dessa ribana cara, andei muito mole com essa ribana. Caralho Pedro, eu achei que você, eu achei que você estava pro cadê... O Miller, melhor ainda, vamos arrumar. O Miller, eu achei que você estava pro cadê do Pedro, tá ligado? Aí eu falei, nossa, 7 barra 4, eu falei, ah, roubei uma aqui, não vai ter nada. Agora que eu olhei mano, 1 barra 5. Você quer realmente que eu devolva uma cara aqui? Bem frouxe, hein? É, realmente. Ah, cara que eu quero, mano. Tô matando ninguém, pô. Claro que a gente volta. Nem falta escutar, véi. Ah, é Benji. Ai! Ah, viável! Meu drone na C4, mano! O maluco pegou meu drone na C4, véi! Sacanagem! Que violência é essa, guys? Aí, a coisa de novo, velho! Ah, tá atirando, véi. No round decisivo, cara. Eu espero que quando ele reconectar... Ai, cara! Ele não ganha os pontos. Opa! Agora ele volta pra tomar no c... Aí, reconecta. Não, mano. Vai ter que ir que o cara entra. Primeira noite, né? Se tu não vai conseguir jogar tu não entra, né? Não entra, né? Aí, pô, ele quebrou as pernas. Eu acho que tem alguma câmera aqui, olha. Eu peguei. 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 Você consegue ficar trocando com ele aí, ou Pedro? Não. O Miller vem pra cá e o Pedro tenta trocar com ele lá. Eu peguei. Não. Eu já peguei os três, mano. Ah, já peguei os três? Já. Tem, Val. Boa. Ah, o Smoke tá escada, gente. Ah, não, velho. Nossa. E o corpinho só. Ele tá onde... Tem um dock no esquema onde não tá reforçado, velho. Ele tá, tipo, pra direita. Nossa. Aí eu vou colocar aqui a cara que eu vou morrer, ó. 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 Presta atenção. No dock ali, carneira. No dock morreu. Morreu, carneira. Deve ter trap aqui, ó. Eu destruí, velho. Eu não vou falar nada desse jogo. Eu ganhei... Não ganhei, não vi se eu ganhei ponto. Ah, mano. Nem ferrar, né? Não é boa. Nem ferrar, não é? Nem ferrar, não é, mano. Quanto de vida ele tem, guarda? Nossa. Porra. Isso é... Isso é... Controle? Não tem nem controle. Não, beleza. O mouse até escorreu igual desse, viu? É, né? O mouse até caiu na mesa, né? O mouse até caiu na mesa. Ah, carai, velho. Esse cara é foda, mano. Tão de Deus. Oxi... Ah, não. Deixa eu ganhar o cara aqui. Ai, ai, viu? Esse cara é foda, velho. Eu não lembro nem quem era, mas eu vou denunciar todo mundo, velho. Sem sacanagem. Denunciar todo mundo. 26, vai ser esse King Teixeira, eu acho. Tá bom. Mano, esse cara nem liga pra ele denunciar, tá ligado? Ele fala, ah, nós vamos denunciar. Você quer jogar de mouse com teclado, velho? Compre um PC, velho. Não é não? Só isso. Não, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho que aprender a jogar no console, então tá. 2 mil não tem dinheiro pra comprar um... 2 mil, sei lá, 1.700 e um play, mano. 300 conto, você compra um PC que roda o R6 já... 2 mil reais, no caso, né? Mais 300 conto. É, você compra um PC que já roda R6 no... Qualidade gráfica no alto. Ó, vou passar o período. Fácil. Fala nada. Só o dinheiro que eu vou gastar no adaptador é... Fala nada. Pior, amor de Deus. Ah, eu venho porque é mais fácil. Pior que ela já viu. Pior, não tem nada. Não tem nada. Ó, vão avançar do... Do... Do chá, viu? O... O... Quem tá na escada aí, Gui? Quebra a barricada. Eu. Eu tô mirado aqui. Tão dronando. Acho que tá subindo um drone. É, tá subindo um drone. Vai... Vai ter um ataque atrás do... Tipo Craig. Beleza. Opa! Eu pedo ele na rua. Eu só preciso ver se eu adiante, tem um blackboard. Ó, tá vindo da direita dentro de uma arquinha. Me dronaram aqui. Me dronaram aqui. Me dronaram aqui. Eu dronaram dragão, aqui, ó. Puta, já vi. Abriram o dragão ali. Pare de dragão. Eu vou mudar onde, Pedro? Tem aqui, ó. Ah, meu. Tem essa aqui, ó. Dali da parede do objetivo ali, aquela portinha. Beleza. O Itachi tá com 5 de vida, mano. Do seu lado, B3D. Que parede? Ah, tá, parei. O Itachi tá com 5 de vida, mano. É uma barilha e mora. O Itachi tá com 5 de vida, mano. Tá com 5 de vida, mano. Tem o Meltzer Might. Peguei. Boa. Puta. Não tenho nem com o meu P de vida, velho. Cadê? Onde você tá, Carmelo? Tô chegando aí. Oh, vai entrar por embaixo. Tem algum entrando por baixo. Puta. Ah, meu Deus do céu. Tinha. Puta vida. Foi mal. Não precisa mais não. Ó, tem uma Claymore aqui. Olha ali, olha ali. Aí, o Fox. Caralho. Olha esse Fox, mano. Nossa, ainda bem que ele pegou. Tem na frente dele. Ele não viu. Onde que tava esse Thatcher? Você tinha falado? Na... Na porta do... Boa. É nóis. Mano, eu só dei assistência. Não matei ninguém. Vai tomar no cu, cara. Calma, mano. O que o cara não fez a partida inteira e fez nesse round. Ah. Ah, mano. Eu tava jogando... Eu tava muito lento na hora de trocar a bala, mano. Eu vi, cara. E aí, esses caras aí, ó. Aí. Toma. Oi, mãe. Tô no canal da Alex. Tô no YouTube. Na moral, velho. Depois dessa aí, velho. Na moral. Falar nada. Falar nada. Já deu no horário, já. Acabou a partida. Quero ver. Ó quantos pontos eu vou ganhar. Vinte. Quatro. Quero ganhar um alfa pericles. Ganhar um alfa pericles. Ganhar um alfa pericles. Eu ganhei três. Não ganhei. Guilherme e banana. Alfa, 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 alfa. Quinze barra quatro, porra. Matei o meu e o do Pedro. Lila. Caralho. Falou. Falou. Falou, falou. Até mais um. Amanhã eu quero jogar, hein, guys. Uhum. Falou. Falou. É, o Gui criou um esquadrão aí. Eu tô... Eu tive que fechar o jogo. Tinha bugado aqui. Não consegui nem abrir alfa pericles. Tô abrindo alfa pericles agora. Ah, é um item comum, velho. Que triste. Comum e incomum. Skin Kamehameha. Voltei. Pra doze... A doze, não. A doze do Will. Do Glass é boa. Pra Sniper do Glass. Clinton então. Comum, não é muito bonito não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.